Acabou, fez centenos, não vale a pena mesmo que tu tentes Não posso mais esperar que mudes, és o que não quer mudar Acabou, tu não atinges, estás num outro mundo ou será que finges Eu já saltei, eu estou noutra, não vale a pena esperar Tanto tempo investido em ti, para agora acabar assim Para mim tanto me faz, não digas coisas boas ou coisas mais Ou mesmo que investes, algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz Já não vou voltar atrás Não sofro mais, não, não tenho tempo Até gostei de ti, mas foste um contratempo Sinceramente, porquê que insistes? Não pensemos que acabou Tanto tempo investido em ti, para agora acabar assim Para mim tanto me faz, que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que investes, algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz, que digas coisas boas ou coisas mais Ou mesmo que investes, algo que eu nunca fui Eu olho para ti com um olhar gelado O que antes era doce agora é passado Então pense em que repense em tudo aquilo que fizeste Ou já esqueceste tudo o que de ti não deste Diz que me ames, mas é tudo fechada Bem, podes vir bater à porta que ela dá fechada Bem encargada, completamente gelada E eu juro Não sofro mais, não tenho tempo Para mim tanto me faz, que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que investes, algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz, que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que investes, algo que eu nunca fui Ou mesmo que investes, algo que eu nunca fui Todo mundo está falando Probably been crying forever And the stars in the sky Don't mean nothing to you, they're a mirror I don't wanna talk about it How you broke my heart How you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here, won't you listen To my heart Oh, my heart If I stand all alone Will the shadow hide the color of my heart For the tears For the night Here's the star in the sky Don't mean nothing to you They're a mirror I don't want it Talk about it How you broke my heart How you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here, won't you listen To my heart Oh, my heart I know, come on I can tell by your eyes That you've probably been crying forever And the stars In the sky Don't mean nothing To you There are mirrors Come on now I don't want it Talk about it Talk about it How you broke my heart Yeah, how you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here, won't you listen To what? All I wanna is to hold you back Forget all the bad times Slowly taste your neck Baby Let me take you to a ride to the sky Make you feel high So fly Damn right Sweet beans are we That make it Girl It's all true I never meant to fake it Girl You know the sun doesn't shine forever So close your eyes And let us shine together I don't want it Talk about it Talk about it How you broke my heart How you broke my heart If I stay here just a little bit longer Just a little bit longer If I stay here, won't you listen To what? To my heart Yeah, that's it Oh, oh, my heart Yeah, original design Yeah, 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 yeah Até agora toda a gente Teu dicas sobre quem sou Mas nas horas em que estive sou Nenhum desses importou Mas nunca desistir Nem irei cair Enquanto não te achar Enquanto não te achar Quem quiser ficar comigo Tem de saber arriscar Dar o passo sem ter medo Desde que o motivo seja amar Se um dia eu falhar Vou estar aqui Pronto para dar Todo o meu amor Quem eu quero pra mim Para mim É quem me quiser assim Assim como eu sou Quem eu quero pra mim No, 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 no É quem me quiser assim Se me quiser eu vou Não pode haver mentiras Nem segredos entre nós Amar-te sem ter medo E sermos uma só voz Porque eu acredito que esse dia vai chegar Porque eu acredito que esse dia vai chegar E vou poder amar Assim como eu sou Para parar quando há pra nós E acabar No fundo quero que consigas entender Se tu quiseres todo o meu amor Não podes É quem me quiser assim, assim como eu sou, quem eu quero pra mim, é quem me quiser assim, se eu me quiser eu vou. Quem eu quero pra mim, é quem me quiser assim, assim como eu sou, quem eu quero pra mim, é quem me quiser assim, se eu me quiser eu vou. Desde que te conheci, aquilo que senti por ti, foi diferente de tudo o que eu já passei. Não pensamos só os dois, deixo tudo pra depois, nem penso no que eu tenho pra fazer. Sabes bem como sou, tudo aquilo que te dou é por gostar de ti. Será que não quer crer, o que está a acontecer vai ser o nosso fim? Veste todo o tempo pra mudar, para amar quem gosta de ti. Mas perdiste sempre mal que eu, nem saber que eu estou aqui. É difícil não te ter, nunca te quis perder, mas tu nunca lutaste por nós dois. Foi uma luta desigual, para ti sempre fui banal, mas sou eu quem gosta mais de ti. Sabes bem como sou, tudo aquilo que te dou é por gostar de ti. Será que não quer crer, o que está a acontecer vai ser o nosso fim? Veste todo o tempo pra mudar, para mudar, para amar quem gosta de ti. Mas preferiste sempre mal que eu, nem saber que eu estou aqui. Stop! Há de que acabou a brincadeira, pensei que por ti era a tua ideia e Tiveste o tempo todo para mudar, mas mesmo assim não quiseste dar. O teu amor, dar-nos valor, acreditar que um para o outro juntos pudéssemos estar. E agora que não me tens, pôs-te a pensar o que fizeste e não fizeste, o que fazer para voltar, mas... Agora tudo é diferente, metido na tua mente, eu já esqueci o passado, eu estou preparado para o tempo. Diga-te o que disseres, não te vou ouvir, chega-te, me deixaste triste, quero morrer. Se precisares de um amigo, eu aqui vou estar, mas se fizeres mais que isso, baby, não vai dar. Vá para o teu caminho, porque vai suceder. Vou deixar acontecer. Tiveste todo o tempo para mudar, para amar quem gosta de ti, mas preferiste sempre não querer, nem saber que eu estou aqui. Tiveste todo o tempo para mudar, para amar quem gosta de ti, mas preferiste sempre não querer, nem saber que eu estou aqui. Tiveste todo o tempo para mudar, para amar quem gosta de ti, mas preferiste sempre não querer, nem saber que eu estou aqui. Resolvi ficar por casa até o anoitecer. Viajava pelo meu quinto sono, eu com a beira, você não passava de um som. Cuidado que dói, espero que valha a pena. Criança de puta, estamos a casa da Helena! Estou bem, senti-me desenquadrado, lancei-me para o banho do banho, para o guarda-pato. Doce e Gabbana, Gucci e Prada, vejam o que foram os grifas da pesada. Já no local, dou por mim alucinado, sexo feminino lá, todo concentrado. Olhe as boinas, se faltar o bar, acho que esta noite é para falar. Vem, corre o meu sonho, diz que me queres. Não me digas não como eu sei que é assim. Corre o meu sonho, sempre te quiseres. Vite, fiquei pasmado, a cultura partiu, puseste-me desorientado. O corpo de viola, repleto do mundo aqui. O teu sorriso rasgado e um toque de magia. O teu gingar dancas provoco como uma tontura. Um misto de salvagem com muita ternura. Era para onde eu caminhava. No fundo era o que me esperava. Pelo menos tempo eu meti-me ao ataque, introduzi, desenvolvi. Houve sintonia e concluí o check-mart. Fugimos da festa quando o desejo bateu. Saiu no ar, era só noite. O teu e-te quesito, o mar, agito, o apetito, o machito. Comunica que me cheiram, curtei musicais e páquio de sol. Vem, corre o meu sonho, diz que me queres. Não me digas não como eu sei que é assim. Corre o meu sonho, sempre que quiseres. Ache, quero-te ver a mexer e eu meche. Quero-te ver caliente e a desche, quero-te ver a descher e eu desce. Tu sabes para onde descer, então mexe Quero-te ver a mexer e eu mexe Tu sabes para onde descer e eu mexe Quero-te ver a descer e eu desce Desce, desce Corre o meu sonho Diz que eu quero Não digas não tanto Corre o meu sonho Sempre que quiser Vem, corre o meu sonho Diz que eu quero Não digas não tanto Eu sei que é assim Corre o meu sonho Sempre que quiser Vem, corre o meu sonho Sempre que quiser Então, curtiste? Pó, é que grande a história, meu Ah, pois é Tens mais, ok Pá, isso agora já são cenas do próximo capítulo Carte, quer o meu sonho Porque você quer Em, corre o meu sonho Entrevope A cara que wider Tento acreditar que é passado Dou por mim a relembrar Momentos que passamos eu e tu Tu conseguiste Marcaste-me com o teu jeito O tempo passa E o que me faz crer Voltar Por orgulho para trás Por tudo o que eu quero é Voltar Por debar das coisas mas e amar Eu fico não estar nem aí Mas lá no fundo sou doido por ti A vida corre e não espero O dia acaba e um vazio em mim Oh, tu conseguiste Marcaste-me com o teu jeito O tempo passa No que me faz crer Volta Por orgulho para trás Oh, tudo o que eu quero é Voltar Por debar das coisas mas e amar Vejo a minha imagem nos teus olhos É o reflexo do amor Vejo a minha imagem nos teus olhos E o que me faz crer E o que me faz crer Voltar Por orgulho para trás Por debar das coisas mas e amar Por debar das coisas mas e amar Passo para não pensar Tento acreditar que é passado Mergulho na minha imagem A memória parece não ter fundo e ao te encontrar vou sossegar. Parece que foi ontem, momentos que marcaram-me. Pergunto-me porquê e não vejo explicação. Se queremos, se gostamos, porquê não juntos ficar? Por coisas sem sentido tivemos de acabar. Eu minto quando digo que não penso em ti. Eu sinto a falta do olhar e por mais que o tempo passe não, não vai dar. Eu sinto cá dentro as de sempre estar. É tudo diferente viver sem ter-te do meu lado. Sinto que te digo, é sincero. Fogo incandescente, era a nossa paixão no passar. Estar triste com o presente, sinto-me desconsolado. Se queremos, se gostamos, porquê não juntos ficar? Por coisas sem sentido tivemos de acabar. Eu minto quando digo que não penso em ti. Eu sinto a falta do olhar e por mais que o tempo passe não, não vai dar. No fundo cá dentro as de sempre estar. Sei que sou difícil, mas é por de ti gostar. Nada faz sentido, se ao teu lado não posso estar. Por ti estou disposto a dar tudo de mim. O amor sem fim é tudo que eu te quero dar. Eu minto quando digo que não penso em ti. Eu sinto a falta do olhar e por mais que o tempo passe não, não vai dar. No fundo cá dentro as de sempre estar. No fundo cá dentro Hás de sempre estar Preciso de evolução, um pouco de emoção Para entrar no jogo, onde quer jogar Sem hesitação, uma declaração Que vai estar aqui e veio para ficar Pode ser algo, risco no centro Quero tudo, estou bem atento Preciso de estimulação e de concentração É por aí, só tens que me dizer Tenho que te ter, deixar-te louca Louca de prazer, sempre feliz Tenho que te ter, deixar-te louca Louca de prazer, sempre feliz Baby deixa-me dizer tudo o que quiser Poxa, járes bem, vou-te enlouquecer E aí, o que fazer para não perder? Podes te atrapalhar e aí vais tremecer Será que aguentas este jogo perigoso? É que está de mais no fundo gostoso Não fugias que não gostas Não é o que mostras Só tens que me dizer Louca de prazer, deixa-te louca Louca de prazer, sempre feliz Amo o que te ter, deixar-te louca Louca de prazer, sempre feliz Amo o que te ter, deixar-te louca Louca de prazer, sempre feliz Amo o que te ter Louca de prazer, sempre feliz Há muito tempo que eu te quero apanhar Há mínima chance, não a vou desperdiçar Quando te vejo, dá um horror rápido na espinha Põe-me online, só saio quando fores menina Tens cara de quem gosta de brincadeira Não complico, pode ser, vou entrar na tua tela Tenho o meu cachinho de surpresas para ti Basta é que nem a professora foi para me servir Aqui estás com um olhar de sedutora, provocadora Cara de santinha, mas no fundo jogadora Ao olhar para mim percebi que estavas nervosa Vi o que querias, ataquei-te com a prosa Um jogo, mas não tens resistência Um zero ou um, eu também jogo com reticências Mostraste o doce que havia em ti Puseste minhas nuvens e ainda mais Tenho o que te ter, deixar-te louca Louca de prazer, sempre feliz Tenho o que te ter, deixar-te louca Louca de prazer, sempre feliz Tenho o que te ter, deixar-te louca O que te ter, deixar-te louca O que te ter, deixar-te louca Me deixar-te louca Nos meus sonhos Deitaste ao meu lado E a ver-te dormir Fico acordado Percorro o teu corpo Com a minha mão E sem te tocar Cresce a paixão Momentos Que quero viver Só contigo É que podem acontecer Sentimentos Que continuam a crescer Não vejo outro final Que não seja Estar ao pé de ti Ficar junto a ti Ser parte de ti Mas tudo que tenho é tão pouco Sem estares em mim Por agora resta-me sonhar Olhar-te na rua E ver-te a passar Um sorriso É tudo o que posso contar Quando o sonho É de te abraçar Momentos Ser parte de ti Ser parte de ti Mas tudo que tenho é tão pouco Sem estares aqui Coração contigo Coração contigo Eu sonho acordado Nos meus sonhos Te deitaste ao meu lado Quero que sabes que estás sempre comigo Onde estiver o meu coração Está contigo Vem para bem junto de mim Vem que eu estou mais que afim Fazer esta amor Coração contigo Coração contigo Estar ao pé de ti Ficar junto a ti Ser parte de ti Mas tudo que tenho é tão pouco Sem estares aqui Dizzer 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 Flashes, ofuscou-te as luzes Renashes, ficas iludido pela fama Ela chama, será que não te vais perder? A imprensa, alimenta-se a tua presença Suga o fulco de licença, não faz diferença Só mais tarde irás perceber O sucesso a aumentar, os olhos vê-se um brilhar Dás por ti no mundo que sonhaste conquistar Veste força de vontade, veste toda a falsidade Assim irás conseguir, se é o prêmio a seguir Veste força de vontade, veste toda a falsidade Assim irás conseguir, se é o prêmio a seguir O sucesso a aumentar, os olhos vê-se um brilhar Artistas, está tudo de vendete a revistas Quando vais, volta, tiram as vistas Jornalistas, sabem como te encontrar Loucura, como fica o ritmo da vida E o bilhete não é só de ida Vida dura, cabe a ti aguentar Veste força de vontade, veste toda a falsidade Assim irás conseguir, se é o caminho a seguir Veste força de vontade, veste toda a falsidade Assim irás conseguir, se é o caminho a seguir E eu me prosseguir, será que vou conseguir? Sente este ritmo quente, quente, diferente Vomitê-lo na tua mente, crescente É o calor que está no ar, prepara-te que eu vou meter-te a suar Então rebola, rebola, check the move Movimenta, concentra, esquece tudo e representa A sintonia com a melodia, quebra a monotonia Não precisas disparar, segue a filosofia Sucesso a aumentar, nos olhos vê-se um brilhar Dás por ti no mundo que sonhaste de conquistar Veste força de vontade, veste toda a falsidade Assim irás conseguir, se é o caminho a seguir Veste força de vontade, veste toda a falsidade Assim irás conseguir, se é o caminho a seguir E eu me prosseguir, será que vou conseguir? Tás por ti no mundo que sonhaste de conquistar Veste força de vontade, veste toda a falsidade Assim irás conseguir, se é o caminho a seguir Veste força de vontade, veste toda a falsidade Assim irás conseguir, se é o caminho a seguir Se é o caminho a seguir, será que vou conseguir? Se é o caminho a seguir? Se é o caminho a seguir, se é o caminho a seguir Assim consigo, olhar e esquecer O que estás a fazer quando mentes Vais? Vais e vens, tudo bem Sorris quando voltas Pegas na mão Pedes perdão por não estares Ao meu lado Ao meu lado E a noite chega A noite cai Sem tu estar Sem tu estar A meu lado E quando amanhã Eu acordar Tu não vais Lá estás Lá estás Lá estás Hoje sei que também errei Quando tu não estavas E em vez de esperar Fui para outro lugar à procura Só não sei onde foi que errei Enquanto aqui estavas Terei sido inseguro Terei sido duro contigo Não consigo Não consigo Não consigo E a noite chega A noite cai A noite cai Sem tu estar A meu lado A noite cai Se eu acordar Tu não me vai Rastar Tu não me vai Rastar Terei 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 E quando amanhã Eu acordar Tu não Vais bastar Obrigado.